Esse cara aqui é o Romairo e ele tá dizendo que ganhou 150 mil dólares com apenas 3 vídeos darks aqui no YouTube, 3 vídeos sem rosto. E ele disse que ainda vai revelar o nicho nesse vídeo daqui, ó, revelação do nicho. Bora assistir junto? Fala aí, Imparável! Tudo numa boa? Jony chegando pra mais um vídeo e mais um vídeo gringo aqui que a gente traz pra fazer a reação aqui no canal, pra gente conversar juntos esse formato que tá virando mania aqui no canal, a galera tá curtindo e eu tô curtindo demais fazer também, porque eu aprendo em todo vídeo. Então, antes de eu reagir, desce aí, te inscreve, ativa as notificações, pra não perder nenhum vídeo novo aqui, eu te ensino a criar, crescer e monetizar canais no YouTube, você que quer o passo a passo da criação e a monetização de canais dark, que são os canais onde você não precisa aparecer, não precisa mostrar o seu rosto, o meu treinamento Dark Money está em Black Friday e toda a oferta está aqui embaixo. Vou deixar o canal do Romairo aqui na descrição, né, como de costume, você clica pra assistir e se inscreve lá no canal dele também, dá aquela moral, esse vídeo aqui tá com 52 mil visualizações e ele nos promete ensinar como que ele fez 150 mil dólares, 150 mil dólares é importante frisar, com apenas 3 vídeos sem rosto no YouTube, bora lá? Estou prestes a fazer algo que nunca foi feito no YouTube antes, estou basicamente me expondo, estou prestes a te contar o segredo de como. 3. Vídeos anônimos do YouTube me fizeram ganhar mais de 100 mil reais. Se não me conhece, meu nome é Romero, eu tenho feito automação no YouTube nos últimos 7 anos. Você pode saber que o cara manja que tu vê que tem 3 plaquinhas ali, né, duas de 100 mil e uma de 1 milhão, o cara conhece do que tá falando. E ganhei mais de 1 milhão fazendo isso. E sim, eu não te culpo por ser cético, porque esses números não fazem sentido, mas eu vou te mostrar a prova real agora. Além do título e da miniatura, eu vou borrar todo o resto. Eu tenho este vídeo do YouTube que teve 9,9 milhões de visualizações, ele teve 656 horas de tempo de exibição. Um vídeo só, olha o potencial disso, cara. 9,9 milhões de views, 69 mil dólares, quase 70 mil dólares, é absurdo. 17 mil inscritos e isso me rendeu um total de 69 mil, 663 dólares. Agora, antes que alguém comece a afirmar que isso não é real, vou descer aqui para as configurações. Vou mostrar que está em USD e, muito rapidamente, também vou apontar que muitas pessoas me acusam de mudar a moeda para dólares jamaicanos. Vou mostrar como seria se fossem dólares jamaicanos. Tem gente fazendo isso aqui no Brasil, hein? Pronto, só deixa ele no ar. Então, se eu clicar nisso, isso significa que este vídeo me rendeu 10 milhões, 654 dólares. O que não é verdade, não faz sentido. Então, se eu voltar para a USD, que está bem aqui, e clicar em salvar, você vai ver que é 69 mil. E então, vou atualizar a página novamente e mostrar que ainda é 69 mil. 69 mil dólares. Agora, tenha em mente que este não é um único vídeo do YouTube e é um nicho perene. Agora, eu sei o que você está se perguntando. O que é um nicho perene, John? Um nicho perene é aquele que vai ter visualização sempre, né? Não é um nicho que depende de hype para acontecer nem nada do tipo. Ele tem sempre visualizações. Qual é o nicho desses vídeos? Bem, estou prestes a te contar, mas primeiro vou mostrar o segundo vídeo que mais rendeu no meu canal. Este vídeo aqui tem 8,9 milhões de visualizações, 905 horas de tempo de exibição, novamente, 26 mil inscritos, e tem um total de 66 mil 521. Dois vídeos já deu quase 140 mil dólares, cara, é absurdo. Novamente, vou descer para as configurações e mostrar que está em USD. Atualizarei a página. Antes de contar o nicho, voltarei as configurações para mostrar que está em USD. Então, o que eu estava postando? Eu estava postando os 10 melhores momentos de programas de TV. Era só isso que eu estava fazendo. Caraca, e os direitos autorais, mano? Como é que fica? Agora, eu sei o que você está pensando. Em que programa de TV postei vídeos? Vou te contar, mas antes vou mostrar as análises do terceiro vídeo mais rentável deste canal, que tem 4,8 milhões de visualizações. 257 mil horas de tempo de exibição. Ganhou 2.300 inscritos e fez 20 mil. 250. Novamente, voltando para as configurações, mostrando que é em USD. Atualizando a página. E agora, eu vou te dizer exatamente como fazer isso. Então, qual era o programa de TV? Bem, eu postei 3 programas de TV específicos neste canal e um deles reinou. Supremo. Então, em terceiro lugar, temos o programa de TV. Undercover Boss. Esse programa de TV meio que funciona hoje. Eu vi alguns canais postando sobre isso. Você pode fazer isso. Segundo lugar, com os vídeos mais rentáveis deste canal, estava o programa TV. Shark Tank. O programa de TV... Shark Tank tem versão brasileira também, né? O único problema, cara, é os direitos autorais. Você tem que encher de máscara de edição. John, o que é máscara de edição? O que eu tenho aqui nesse vídeo é máscara de edição, tá vendo? Isso aqui não tem no vídeo original. Alguns efeitos que ficam passando o tempo inteiro. Tem uma fumacinha que não tem no vídeo original que eu coloquei. As cores estão mexidas também. Essa aqui não é a cor padrão do vídeo original. Se a gente olhar aqui no vídeo original mesmo... Deixa eu tirar aqui. A cor do vídeo é diferente, tá vendo? A coloração é bem mais clara. Vou botar tela cheia para você ver. Tem uma coloração mais clara. Então, eu mexo no contraste do vídeo. Eu coloco filtros, eu coloco tudo para não ter perigo de tomar strike. Mesmo assim, eu estou correndo risco, tá? Esse tipo de vídeo aqui é o tipo de vídeo que pode, sim, eu levar um strike no canal ou pedir uma notificação. Normalmente, criadores de conteúdo são mais de boa com relação a isso. Eles vão te dar uma notificação que não querem que você utiliza. Você vai lá, você tem um tempo para tirar. Aí, se você não tirar, aí você toma um strike. Normalmente, é assim que funciona, né? Tem essa regra de parceria no YouTube. Entre os youtubers, na verdade. Quando você pega programa de TV, que é o caso que ele pegou aqui, cara, aí você tem que caprichar nas máscaras de edição para não ter perigo. E mesmo assim, está correndo um risco. Uma TV que me rendeu mais de 100 mil highlights com 3 vídeos foi Gold & Silver Pawn Stars. Se você é fã, já ouviu falar dele. Se você acompanha a automação do YouTube, sabe que não é novidade. Ok? Esses vídeos são super, antigos. Eles foram postados entre 2020 e 2021. E com o tempo, eles estavam apenas me trazendo renda passiva. Então sim, eu acabei de te mostrar exatamente o que eu postei para ganhar todo esse dinheiro. Agora, como você pode replicar isso corretamente hoje? Bem, estou prestes a mostrar o passo a passo. Por quê? Porque dane-se. Mas primeiro, se você ainda está assistindo, eu realmente apreciaria se você curtisse e se inscrevesse no canal do YouTube. Eu também. Também apreciaria se você curtisse, se inscrevesse, ativasse a notificação, tudo. Isso apenas me motiva a continuar fazendo esses vídeos e dando a vocês todo esse conteúdo de graça. Qualquer forma, a primeira coisa que você quer fazer é acessar o youtube.com. Você precisa identificar quem são seus concorrentes, não importa qual nicho você vai atuar. A primeira coisa que você quer saber é quem está postando vídeos e como estão os números deles. Então, agora eu vou fazer o exemplo de um vídeo do Poundstars. Mas como esses vídeos seriam titulados? Como você os encontra? Uma maneira fácil de fazer isso é pesquisando-os no YouTube. Sim, você não precisa de ferramentas sofisticadas ou de assinaturas. Use o YouTube. E a melhor maneira de fazer isso é apenas pesquisando títulos potenciais. Por exemplo, 10 vezes que o Poundstars enganou clientes. Esse foi um dos títulos mais comuns usados em todos os canais de automação que faziam vídeos do Poundstars. Cabeça começa a fervilhar, né? Eu sei, eu sei como é que é. A minha aqui também tá, velho. Eita, que dá pra fazer tanta coisa. Agora, como você pode ver, isso é apenas uma cópia e colagem de todos esses vídeos do YouTube. Ô, mano, até as thumbs, né? São muito parecidas, ó. Foto do cara do mesmo lado, um balãozinho de fala e uma foto de um outro produto do outro lado. Às vezes é o mesmo produto, às vezes é a mesma foto. Se pegar essa aqui, é uma foto. Essa aqui é a mesma foto, o mesmo texto. Só colocou um elemento a mais aqui. E aqui ele deu um zoom maior na foto do personagem e na foto do objeto aqui, cara. É a mesma coisa. O vídeo, esse aqui, é um pouquinho mais longo. Esse aqui tem 2.4 milhões de views. Esse aqui tem 10 mil views. Então, ambos funcionaram, né? Ambos foram bem. Cara, isso aqui é tido por muitos como modelagem. Pra mim, isso aqui é cópia, tá? De verdade, assim. Por muitos, isso aqui é modelar. Pegar e fazer, colocar um elemento a mais, dar um zoom, dar uma mudada. Pra mim, isso aqui é copiar. Mas beleza. O roteiro vai estar diferente, então daqui a pouco funciona bem. Pra muitos, isso aqui é modelar capa, tá? Isso aqui é mais modelagem que isso aqui, na minha opinião. Aqui tem a foto do cara. Tem o texto, tá diferente, tá em posição diferente. O objeto é diferente. Esse aqui é mais modelagem que esse. Tanto que tá melhor posicionado até, né? Em questão de buscas aqui. Tem menos views, mas tá melhor posicionado. Não sei, cara. Eu, pra mim, modelagem é um pouquinho diferente disso. Esse aqui tá mais pra modelagem do que esse aqui, propriamente dito. Mesmas miniaturas, mesmos títulos. Mesmo coisa. Agora, a primeira opção que temos é um canal do YouTube chamado The Film com 2,4. Milhões de visualizações em seis anos. Então, o que queremos fazer é clicar no canal deles do YouTube. Antes de mais nada, vá para a aba de vídeos e depois clique em populares, ok? E a razão para isso é que não há notícias prontas. Tudo é antigo. É a mesma coisa reciclada porque é apenas o que está no programa de TV. Então, ao clicar nos vídeos mais populares deles, podemos ver que eles postaram este vídeo há seis anos que tem 16 milhões de visualizações. Isso é um número insano de visualizações. Eu não sei, cara. De verdade, assim, eu não sei se eu acredito nessa estratégia muito porque... Não é que os vídeos tenham prazo de validade, mas um vídeo de seis anos atrás, reviver ele, talvez não seja a melhor estratégia, não. Ok. Então, vamos usar este vídeo como exemplo porque ele, obviamente, conseguiu manter a retenção de audiência bem alta, conseguiu uma taxa de cliques CTR bem alta. E é apenas o exemplo perfeito de um vídeo perene muito, muito bom. Então, vou clicar no vídeo como se estivesse... Ali, olha o que eu estou falando. É um vídeo do Star Channel. Você vai ver, está completamente diferente. Tem muita máscara de edição aqui. Ele não inverteu este vídeo na horizontal. Normalmente, o pessoal inverte. A gente percebe que inverte por conta da logo, né? Aqui, a gente vê uma moldura, está vendo? Esta moldura aqui também diferencia para o algoritmo. Não é o mesmo vídeo. Talvez tenha mais um, menos um, mais contraste, menos contraste do vídeo original. Tem muita máscara de edição em cima deste vídeo aqui para poder utilizar, né? Se prestes a assisti-lo e depois ir aqui em cima na barra de pesquisa e simplesmente copiar o link do vídeo. E é assim que a pesquisa de conteúdo é fácil. Detalhe importante também com relação à criação destes vídeos, né? Não é só pegar, fazer os compilados e jogar na internet. Provavelmente, ele vai mostrar aqui, mas provavelmente deve ter um roteiro único, um roteiro próprio, onde ele agrega valor ao conteúdo. É o que o YouTube nos libera a fazer. Mesmo assim, ele está correndo um risco gigantesco. Mas o YouTube nos libera a fazer, pegar clipes, principalmente lá na gringa, funciona bem melhor. Lá existe o Fair Use, né? Que é o uso justo. Aqui a gente não tem o uso justo. Então, se você pegar trechos de programas daqui, Globo, SBT, qualquer emissora, a tendência é que você tome strike. Lá, eles têm o uso justo. Então, se eles pegarem trechos, pequenos trechos, e agregarem valor ao conteúdo original, a tendência é que eles passem na monetização. E mesmo assim, eles precisam colocar as máscaras de edição que a gente já falou aqui. Você encontra um vídeo de sucesso e o coloca em produção imediatamente, e graças à IA, agora é mais fácil do que nunca, especialmente para conteúdo perene. Então, uma vez que você copia o link, você quer ir para o chat GPT. Você quer ter o chat GPT e um plugin chamado VoxScript? Se você não tiver o plugin chamado VoxScript, você quer descer aqui, onde diz Explorar GPTs. Você quer ir para a barra de pesquisa e então apenas procurar por Vox. E então você vai vê-lo aparecer e você apenas o baixa. Esse GPT é sensacional, cara. De verdade. Ele é muito bom. Dá uns bugs, mas ele é muito bom. Uma vez que você veja isso, você vai vê-lo aparecer aqui em cima, lado esquerdo da sua tela, e você vai clicar nisso. Você quer ir em frente e colar o link do vídeo que você deseja copiar, e você quer dar a VoxScript este comando. Você pode me dizer sobre o que é este vídeo. E então, pressione Enter. Agora, um problema muito comum com o VoxScript, parece que está com um bug por não dar resposta imediata. É, o bug, eu acabei de falar, né? Dá bug direto. Então, se isso acontecer com você, apenas continue atualizando a página e tentando repetidamente, eventualmente funcionará. Como agora diz que parece que não conseguimos recuperar as informações, isso está bem. Eu só vou atualizar a página. Vou subir aqui e copiar o mesmo prompt exato que eu dei no início, e então apenas colá-lo novamente. Agora só precisamos esperar, porque provavelmente teremos que fazer isso algumas vezes. Sim, acabei de fazer isso novamente. Nós apenas atualizamos a página, colocamos o mesmo prompt, e agora esperamos, e lá vamos nós, após a terceira tentativa, finalmente funcionou. Agora, o que ele acabou de me dar não é suficiente para fazer um roteiro. Então, o próximo prompt que vou dar ao chat GPT é Você pode me dizer sobre o que é o vídeo em detalhes extremos. E então, nós apenas esperamos novamente. Veja, o VoxScript está uma bagunça agora, porque diz erro ao falar com. E eu não sei. Ele acabou de me dar uma resposta, mas ainda não é longa o suficiente. Vou dar o próximo. Faça a sua resposta mais longa e com mais detalhes. Cara, não é só o Vox, tá? O chat GPT como um todo, ele está dando essas bugadas aí. Então, é interessante você insistir para que ele entregue realmente aquilo que você quer. Agora, realmente está indo. Parece que agora está me dando um pouco mais de informação. Agora, é muito estranho, porque parece que este vídeo só fez dois momentos do programa de TV para o vídeo inteiro. Mas, novamente, se voltarmos, podemos ver que o vídeo tem apenas 11 minutos de duração. Então, eu acho que faz sentido. De qualquer forma, o próximo prompt que vou dar ao chat GPT é Você pode reescrever o número 1, que é Chum Lee arrisca a compra de quadrinhos na temporada 15 para o roteiro do meu canal do YouTube. Faça-o o mais longo que puder e faça a sua própria pesquisa para estender o roteiro o máximo possível. E então, vamos clicar em Enter. Essa parte do faça a sua própria pesquisa para alongar o roteiro é excelente, justamente porque ele vai reescrever as palavras que estão lá e vai acrescentar valor ao conteúdo. Vai acrescentar mais palavras, vai colocar mais coisas. Não vai ser só uma cópia, né? Mesmo que você pegue um roteiro e você só reescreva trocando por sinônimos, cara, isso o algoritmo do YouTube está prontinho para te pegar. 2025 está chegando aí e ele está mudando essa regra. Então, muito cuidado na hora de você fazer esse tipo de trabalho aqui. Precisa ter valor agregado. O seu conteúdo precisa ser reescrito do original e ainda ter mais informações. A partir daqui, vamos apenas esperar e ver o que ele nos dá. E então, dependendo do que ele nos der, saberemos se podemos criar um roteiro real a partir disso. Agora, isso não é algo muito comum, mas é comum para vídeos do YouTube realmente antigos, por exemplo, de 6 anos atrás. Então, parece que o chat GPT está me dando muitas informações e uma resposta bem grande. Enquanto ele estava fazendo isso, eu apenas abri um Google Doc em branco. Então, estou apenas passando os olhos por isso e me certificando de que faz sentido e que flui corretamente. E até agora, parece completamente bom. Então, o próximo prompt que vou dar ao Vox Script ou chat GPT é Você pode fazer a mesma coisa para o número 2. Agora, enquanto ele faz isso, o que vou fazer é copiar e colar todo o prompt que ele me deu. O roteiro reescrito completo que se inspirou naquele vídeo que eu copiei. E vou colar isso no novo documento. Se eu for em ferramentas e contagem de palavras, já são 1.300 palavras, o que equivale a um vídeo de cerca de 7 minutos. Então, com o número 2 que está escrevendo agora, acredito que será um vídeo de 15 minutos com o ritmo atual. E só para você saber, um roteiro de 3.000 palavras geralmente tem entre 15 a 20 minutos de duração. Então, está prestes a terminar. Então, enquanto isso, vou em frente e fazer exatamente a mesma coisa e apenas copiar toda a resposta que o chat GPT me deu. E então, eu vou apenas colá-lo abaixo do primeiro. Então, agora, se eu for em ferramentas e for em contagem de palavras, agora é 2.900. Um roteiro de 100 palavras, o que é loucura. Agora, claro, você quer revisá-lo e garantir que faça sentido e que não seja muito chato. Mas vou confiar no chat GPT nesta. Importante essa parte, tá? Você quer revisar e garantir que não seja chato, que não seja repetitivo e que faça sentido. Sempre precisa haver a mãozinha do criador. A gente falou no vídeo passado aqui, eu comentei uma parte dizendo que o seu conteúdo precisa ter a sua alma, precisa ter ali a sua impressão digital. Não dá para confiar 100% na inteligência artificial. Coloca uma opinião tua, cara. Coloca uma chamada para a inscrição só tua. Coloca o teu jeito de falar. Não deixa só a inteligência artificial te entregar o conteúdo. Você vai lá e bota para outra narrar e bota para outra criar vídeo. Não, não faz isso. Porque o seu canal fica sem alma. Fica sem conexão com as pessoas. E pessoas conectam com pessoas. Mesmo que você utilize vozes neurais, mesmo que você não narre, coloca a sua impressão pelo menos na escrita. Coloca a inteligência artificial a narrar como se fosse realmente você contando aquela história. Já que é o que o vídeo popular fez. Então, a próxima parte, que é o último passo que você precisa fazer para produzir este vídeo, é ir para o Onze Labs. Agora, quando você acessar o Onze Labs... Eleven Labs, né? Aqui no Brasil ficou com Eleven Labs. É que a IA traduz tudo. Você vai querer criar uma conta, comprar personagens, fazer o que quiser, e você verá isso aparecer para você. Agora, o que o Onze Labs faz é criar uma voz de IA para comentar seus vídeos. Agora eu sei o que você está pensando. Eu pensei que vozes de IA eram desmonetizadas e que você poderia ter seu canal encerrado. Não é verdade. Quem quer que tenha te dito isso está mentindo para você e provavelmente está apenas tentando esconder essa informação. Você está completamente seguro para usar qualquer voz no Onze Labs. Você pode monetizar vídeos. Você pode manter vídeos monetizados. E eu sei disso porque todos os meus canais usam o Onze Labs. Os meus também. Todos os meus canais não utilizam Eleven Labs, porque Eleven Labs é caro. Eu utilizo as vozes do CapCut lá no CapCut Pro. Utilizava as vozes da Azul e agora o CapCut Pro liberou umas vozes mais top. Eu mudei a voz do meu canal, dos meus canais, para as vozes do CapCut. Ele manteve os canais monetizados e eu monetizei canais com uma voz do Onze Labs. Enfim. Uma vez que você cria sua conta, você quer ir para vozes aqui na terceira opção do lado esquerdo? E então você quer clicar em biblioteca aqui no topo? Uma vez que você fizer isso, pode simplesmente começar a ouvir algumas das vozes que você quer para comentar seu vídeo. E claro, você tem todos esses filtros para usar. Aqui é interessante, cara. Uma parada que você precisa pensar é que a voz precisa combinar com o nicho que você está. Muitas vezes a gente coloca uma voz muito bonita, muito aveludada, mas aquela voz não faz muita conexão com a galera que assiste ao nicho. Vamos pegar um exemplo aqui que eu vi num outro vídeo que a gente reagiu. Ele dá o exemplo de um canal de notícias, um canal de fofocas e celebridades. A voz que mais se enquadra para esse tipo de canal é uma voz feminina aguda. Se você colocar uma voz do Valentino, por exemplo, que é bastante famosa aqui no Brasil, imagina o Valentino te contando uma fofoca. É um senhor de idade, né? Tem aquela voz mais... A gente vê que é uma voz de um senhor já com uma certa idade, um homem mais maduro, te contando uma fofoca. Não vai combinar, né? Não que mulheres sejam fofoqueiras, por favor. Meu Deus do céu, isso é um pedido de cancelamento. Não é isso. Eu estou só dizendo o que ele falou e para mim faz muito sentido, tá? Pode ser um homem também, mas tem que ser um homem mais jovem. Um homem mais jovem é uma fofoqueirinha. Então, beleza, tá? Sem cancelamentos. Como eu usaria entretenimento e TV? Eu iria para idioma aqui nos filtros e escolheria inglês. E então, para sotaques, eu escolheria americano ou britânico. Esses são apenas os mais comuns que todos usam. Assim que você escolher sua voz, você quer ir para a opção de texto para fala na extrema esquerda, onde você verá esta caixa de chat no meio da sua tela. Você vai clicar nisso e no canto inferior esquerdo você verá que ele lhe dá a opção de mudar a voz. Então, eu vou rapidamente mudar para uma das que eu usei antes e depois vou para o roteiro que o chat GPT fez para mim e copiar e colar um parágrafo de cada vez e então apenas clicar em gerar, fala. Depois disso, você quer clicar no botão de download no canto inferior direito da sua tela e apenas garantir que você não perca isso e então você voltará para seu documento e continuará com cada parágrafo do seu roteiro. Então agora você tem seu roteiro e seu áudio prontos. O próximo passo é acessar fiverr.com. E a razão pela qual eu sempre digo isso é porque eu não sei quais são as habilidades de edição de vocês e eu acredito que vocês querem que isso seja um negócio totalmente automatizado. Então, o Fiverr é perfeito. Você pode usar o Upwork ou qualquer outro site de freelancers que desejar, mas eu sempre usei o Fiverr. Fiverr é muito famoso lá, né? Aqui tem o Orkana, tem o 99Freela, tem vários sites que são mais famosos aqui. O Fiverr também funciona aqui no Brasil. Eu simplesmente achei muito mais fácil. Então, quando você acessar fiverr.com e criar sua conta, pesquise. Editor de vídeo. Topo! A partir daqui, você verá um monte de editores e você vai apenas rolar e encontrar um que esteja dentro do seu orçamento. Se você tiver algum problema, pode voltar para a barra de pesquisa e procurar por editor de vídeo do YouTube. Bem, parece que o Fiverr acabou de travar pra mim e eles estão fazendo manutenção agora, o que é loucura. A questão é que você pode simplesmente ir ao Fiverr e contratar qualquer editor de vídeo enviando o link pra eles. Do vídeo que você quer copiar e você vai apenas deixar uma mensagem pra eles, tipo... Ei, você pode replicar isso para o meu canal do YouTube? Estou fazendo um vídeo muito semelhante. Eles provavelmente vão dizer sim. Agora, para um designer de miniaturas, também vai estar no Fiverr. Vamos ver se me deixa... Não, ok, bem. Você vai encontrar um designer de miniaturas aqui que também esteja dentro do seu orçamento. E o que você vai fazer é que você não vai simplesmente sentar lá... Aqui é se você tiver grana pra contratar, né? Dá pra você fazer esse trabalho aí. Vai dar mais trampo. Você precisa desenvolver duas novas habilidades, que é a habilidade de edição e a habilidade de criação de capas. Mas não precisa gastar grana, né? Lá, e entregar uma miniatura para um título, porque ele vai te dar algo ruim. O que você quer fazer é ir para o vídeo do YouTube... Eu quero ver que vídeo é esse aqui, cara. Eu quero ver esse vídeo e eu quero pegar lá exatamente o título. Eu vou pesquisar e a gente vai assistir esse vídeo aqui. Vou fazer diferente, porque ele está usando o programa de TV. Eu quero ver o que ele fala por trás desse programa. Bom, tá aqui, ó. Já achei o vídeo. A gente vai assistir um trechinho desse vídeo aqui pra ver qual é que é. O canal tem 345 mil inscritos. Bora lá. Vou dar um pause no anúncio. Aí. Música. Isso aqui é importante também, né? Quando você utiliza programas de TV, tá vendo que tem corte toda hora. Não tem nenhuma sequência que existe já no programa de TV. Tá toda hora dando corte. Aqui entrou a voz na rando pedindo pra se inscrever e tal. Dois, três segundos, corta. Esse aqui provavelmente é um vídeo de biblioteca. Ou então é o vídeo da Story mesmo, mas é outro pedaço. Eles estão sempre fazendo cortes. É dois, três segundos e corta. Quando você faz isso, entrar em nosso shout-out. E vamos tentar responder e agradecer o que é possível. Pawn Stars, uma das séries mais grandes de reality de TV, seguindo Rick Harrison e sua família Toda hora mudando. Aqui já é uma imagem. Já é uma imagem estática. A gente tem aqui a máscara da moldura. A gente tem máscara no vídeo. O vídeo não está com a cor original. Ele está com um zoom maior também que o tradicional. E a narração é uma narração única, né? É uma narração exclusiva. Não é a narração do programa em si. Hágling their way through life. As their lives revolve around... Aqui ele está fazendo a explicação. Eu quero chegar na parte que ele realmente entra no programa em si. Só fotos, ó. Só fotos e narração. Ou seja, ele pega uma história que aconteceu no programa e ele não usa os trechos do programa. Ele usa frames do programa. E aí está um grande segredo para a gente poder utilizar também no nosso canal. Com frames do programa. Com imagens estáticas. Ele vai printando a tela provavelmente no vídeo. E é por isso que o outro lá contrata editores, né? Porque isso dá um trabalhão gigantesco para fazer. Mas... A prova é a monetização. Hum... Está aí. Fica a ideia. Vamos terminar aqui o vídeo? Então é ir para o vídeo do YouTube que você está copiando. Eu tenho o Vidic instalado e isso me mostra exatamente qual era a miniatura deles. É uma foto de Rick Harrison e uma foto de um relógio de diamante com um negativo de 10 milhões no canto inferior esquerdo. Então você vai enviar essa miniatura para o designer de miniaturas do Fiverr que você encontrou e vai dizer a ele para refazer isso com uma foto diferente de Rick Harrison à esquerda, um relógio de diamante diferente à direita e uma figura diferente no canto inferior esquerdo. Quase copiando, né? É modelagem, mas é quase cópia. Agora, esse foi um exemplo muito amplo, mas é muito, muito preciso e é exatamente o que você tem que fazer. Bom, cara, é isso. Fica várias ideias aí que a gente pode utilizar, né? Pega as histórias viralizadas nos programas ou grandes histórias dos programas e conta elas você mesmo utilizando pequenos frames. Fica bacana e você consegue monetização. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar aquele like para ele chegar mais longe. Agora aqui, outro react da menina que simplesmente quebrou o algoritmo do YouTube e está passando aqui o código da trapaça. Clica aí, vai lá assistir. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração. Bora para cima. Seja imparável. E é nóis. Tchau, tchau.